E quem entra comigo aqui pela segunda vez nesses lançamentos do verão de 2005, a Maria Luísa Mendonça, hoje como plateia, tudo bem Maria Luísa? Tudo bem, tudo ótimo. Foi legal a experiência do Ronaldo Fraga? Foi muito linda, o Ronaldo é muito talentoso e foi uma emoção fazer aquele desfile. A sua performance foi super comentada. Ah, muito obrigada. Desenvoltura, fizesses dança já Maria Luísa? Ah sim, fiz dança, fiz botô, fiz mímica, tem uma formação aí de cor. Apesar de rápida a sua participação na Senhora do Destino, a Leila, não é? Foi uma participação forte. Foi, e foi tão bem cuidada pelo Volf, assim, me senti muito querida na novela, assim, gostei muito de contracenar com o Du, com a Letícia, e apesar de terem sido três dias, eu gravei um mês a participação, então foi muito bem cuidada mesmo, eu fiquei muito feliz com a novela e acho que tá muito bacana, tá de parabéns. A analisa do pessoal que te acompanha aí, eu acho que um dos fortes personagens foi na Engraçadinha, não é? Ah, foi um deles. A mim, particularmente, foi muito forte. Eu tenho um carinho muito grande, foi um personagem que eu pude estudar há muito tempo e fazer... Era o nome? Letícia. E eu fazia, eu pude fazê-la nova e depois, 20 anos depois... Lamentosa, elegante. Lamentosa e tudo mais. Então foi lindo, assim, fazer um Nelson Rodrigues é sempre bom. Qual foi o personagem que mais te marcou pra ti? Na televisão? Isso. Engraçadinha. Foi, engraçadinha. Foi, eu concordo com você. Bom, até o fim do ano aí, o que acontece na tua vida profissional? Acontece, assim, eu tô em cartaz com o Rio Ota, aqui em São Paulo, e dia 19 de setembro estreia o Jogo Subterrâneo, que é o meu próximo filme. Ah, que bacana. Pois é, você falou rapidamente, conta um pouquinho se você tá dirigindo, é isso? Não, eu faço atriz principal e atuando e... Mas você produz ou dirige, né, Maria Elisa? Tô produzindo um espetáculo de teatro, de teatro. Mas os meus roteiros estão só no computador, por enquanto. Ah, tá bom. Maria Elisa Mendonça e esperamos ou com a peça ou o filme em breve lá no sul. Fechado. Obrigado, Maria Elisa. Obrigada a você. Tchau. Tudo de bom. Tchau.